Salve, salve, rapaziada do YouTube, Luquinha Modes trazendo mais um vídeo pra vocês, rapaziada, no vídeo de hoje, mano. Estamos trazendo aqui o react do... da Shua. Acho que é assim que se fala, mano. Da Shua, alguma coisa assim. Mano, muita gente pediu o react desse cara aqui, principalmente o Davi, é fã demais do cara, mano. Então, vamos fazer o react dele. Eu já dei uma olhada na play aqui, rapaziada. A qualidade é boa, hein, mano. A qualidade da play é boa, o cara joga demais. Então, vamos fazer o react dele aqui pra vocês. Lembrando, mano, quem quiser que eu faça react de alguém ou de algum vídeo seu, mano, só deixando os comentários aí que nós vai fazer, beleza? Vai demorar um pouco porque nós tá com muito vídeo adiantado aqui. Tem muito vídeo já pra soltar, graças a Deus. Tô fazendo live todo dia, a partir de uma hora, dois vídeos por dia no canal. Então, mano, tô muito focado aqui. Só bora, rapaziada. Vamos começar aqui, mano. O cara joga demais, mano. Ó, nós já podemos ver aqui que é giroscópio no talo, mano. O giroscópio do cara é no talo, tá ligado? Eu não sei se essa música vai dar direito a atorar, mano. Não sei. Eu não vou baixar o áudio, não. Vou deixar desse jeito mesmo. A música é só no comecinho aqui, tá ligado? Tomara que não dê, mano. Mas se der, eu dou uma cortada ali. Vai tudo bem. Mano, olha como a tela dele treme muito, tá ligado, mano? O giroscópio tá no talo. Ó, tremedeiro de tela, mano. Foi dois. Lobby. Tem um garotinho falando ali, mano. Já é no lift novo, hein, doido? Já é no lift novo, porque ele tá aqui, mano. Mano, eu não sei vocês, mas eu fico agoniado vendo isso aqui, mano. Tipo, a tela dele treme demais, mano. Você não fica agoniado, não, vendo isso? Ó. Eu fico agoniado, mano. O cara joga muito. Eu fico agoniado demais. Tomou um capa ele, viu? Rapaziada, eu vou deixar o canal dele. Primeiro link na descrição. Todos os créditos do vídeo pra ele, beleza, mano? Tá vendo aquele react maroto? Se vocês quiserem react de mais alguém, mano. Só deixando os comentários aí. E, rapaziada, me segue no Instagram aí pra dar uma fortalecida, mano. Último link na descrição é meu Instagram aí. Bora fortalecer demais lá, rapaziada. Quem quiser que eu faça react de algum vídeo seu, só deixar lá também. Manda o link lá dos vídeos lá. Que eu vou fazer, mano. Só não sei quando vai sair, tá ligado? Mas vou fazer. Tem muito vídeo adiantado aqui. O cara joga muito. Se eu não tô enganado, esse garotinho que tá falando é um chinês. O nome do cara é índia finge, índia finge. Alguma coisa assim. Índia finge. Brabo, hein, rapaziada. Pegou um ali já, ó. O cara tem visão, mano. Ah, com 12 kill. 12 kill. E eu tomando. Isso é chinês que esse garoto tá falando, mano? Eu não tô entendendo muito bem. Lefari é só capa, hein. Você viu a bala que ele tomou de sniper? Tomou um balão de sniper, mano. Tomou um balão. Não foi uma balinha, não. Foi um balão, viu? Oxe, não morreu, não. Morreu pro gás. Nossa, como é que esse cara não morreu pro gás, mano? Ficou com um teco de vida, mano. Rapaziada, quem quiser anunciar ali, mano, pode ver que tá passando uns clãs ali, ó. Quem quiser anunciar ali, mano, só falar comigo aí. Pode ser seu canal, sua loja ou qualquer coisa que vocês quiserem anunciar aí. Só falar comigo aí no Instagram, mano. O último link na descrição. Que nós resolve, beleza, rapaziada? Outro play. Eu acho que ele tá solo aqui, será? Atrás da minha webcam aqui, mano, tem a câmera mostrando ele jogando, tá ligado? Só que eu não vou tirar meu webcam do meio ali, que vai dar muito trabalho, mano. Tem que mudar o nome, vai ficar todo cagado ali. Eu vou deixar assim mesmo. Esse cara aqui não é muito bom, não, viu? Porra, é isso que você já tá fazendo, mano? Meu Deus. Morreu. Ia morrendo, véi. O cara tava, pegou o pixelzinho cagado ali, mano. Morreu. Queimou todo mundo. Ele cara não tá queimando, não? Pegou. Pegou, não. Pegou, né? Tá sem kit, ele. Ele pegou todo mundo ali. Cadê o outro? Aí tá ouvindo, viu? Que ele escutou aquele cara lá, ali. Aí tá ouvindo o que sabe, mano. Ó a tremedeira na tela. Já tô agoniado, já, mano. Eu não conseguiria jogar assim, não, véi. Meu Deus. Você viu a bugada que deu pra trás? Esse negocinho é da hora de fazer, tipo, mexendo a arminha, tá ligado? Finge que vai correr e para. É da hora fazer isso. 10 kills. Tá no novo lift já. Tá. Tá. Meu Deus. Que visão que esse cara tem, mano? Que isso, véi? Como é que ele sabe que o cara ia aparecer ali, doido? O que ele fez? Só finalizado. Tô ouvindo. Aí ficou fácil. Escutou o cara atrás, já? O cara é sinistro, viu? Meteu o pé. Ele não é beixa nem nada. Vai ficar fazendo o que aí? Pegou os dois. Boa. Rapaziada, esse cara aqui joga bem, véi. E os adversários dele não é aqueles carinha tão ruins, não, mano. Os caras dão bala nele, viu? Os caras dão bala nele, ó lá. Tá ligado? Os carinha não pegou o tempo de pena, não, dele, não. O cara dá bala, rapaziada. Então, mano, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o likezão. Compartilha com os amigos. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. E, rapaziada, manda os vídeos de vocês no Instagram aí. Último link na descrição. Segue nós lá também. E até o próximo vídeo, rapaziada. É nóis. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.